Olá, meus amigos do YouTube, povo lindo do canal Plantas e Ervas Medicinais do Brasil. Estou aqui em Nova Friburgo, região serrana do estado do Rio de Janeiro, aqui próximo à Caledônia. E eu encontrei aqui neste lugar montanhoso, de mata atlântica, lugar muito belo, muita vegetação e muitas plantas medicinais. E eu encontrei aqui nesta mata o boldo, pessoal. Olha que maravilha, essa espécie de boldo, excelente para o fígado, para problema de embriaguez, de ressaca. É um chá excelente para o estômago, para enjoo. Encontrei esta planta, o boldo e também, pessoal, encontrei aqui o lírio, o lírio branco. O lírio no qual é usado o rizoma para problemas de coração, é cardiotônico, para problemas de resfriado, bronquite. Você pode usar o rizoma, tanto em chá como o xarope do rizoma, do lírio branco. É muito cheiroso, uma planta ornamental e medicinal, pessoal. Aqui nesta região montanhosa, de muita vegetação, muita erva, muita floresta, muita mata atlântica. Aqui dá para ver todo o Rio de Janeiro, pessoal. Todo o Rio de Janeiro dá para ter uma visão. Mas como está meio coberto hoje, por nuvens, não tem como ver. Mas aqui perto da Caledônia, do alto da Caledônia, dá para a gente ver aí a cidade do Rio de Janeiro. Quase toda. Ok? Então está aí, pessoal, mais um vídeo do canal Plantas e Ervas Medicinais do Brasil. Esse boldo aí, maravilhoso. Faça chá, toma o chá de boldo três vezes ao dia, excelente. E tome também aí, se você tem problemas de coração, bronquite, resfriado, faça o chá do rizoma, do rizoma, do lírio branco, que é excelente. Ok, pessoal? E agora há pouco também, eu fiz um vídeo da canela de velho, que está aqui na minha mão. Essa canela de velho da Mata Atlântica. É uma canela de velho rara, difícil dar em lugar montanhoso. É de difícil acesso, pessoal. Observa lá na frente, pessoal. Vou tentar dar um zoom. Lá, isso. Essa árvore lá, bem distante, na beira do abismo, é a canela de velho da Mata Atlântica. Difícil acesso, pessoal. Muito difícil acesso. Não tem como eu descer e pegar para lhe mostrar. É complicado. É muito difícil o acesso. Mas eu consegui tirar de um galho com um bambu, eu consegui tirar essas folhas para lhe mostrar. É a canela de velho da Mata Atlântica. Essa aqui não é a do Cerrado. Essa não é a micônia albicães. Essa é a canela de velho da Mata Atlântica. É poderosa para fibromialgia, dores nas articulações, coluna, combate radicais livre, até para banhar o cabelo, pessoal. Bom paqueta de cabelo, para dar brilho e crescimento no cabelo. Desde oito anos de idade que eu trabalho com ervas medicinais, pessoal. É desde oito anos de idade que eu trabalho com ervas, com raízes, ok? Qualquer coisa, você pode me ligar para o meu WhatsApp, que está aí na descrição do vídeo. Ou você pode deixar um comentário. Deixa, pessoal, um comentário e eu vou lhe responder, ok? Eu sou o Marcelo Pefister, criador deste canal. Repetindo, desde os oito anos de idade que eu faço garrafadas, eu faço tintura, chás. Já é de criança, já vem de berço, é um dom. Sempre trabalhei na área de saúde, na área de enfermais. Sempre trabalhei de uma forma ou de outra, ajudando o próximo à humanidade, ok? Está aí mais um vídeo falando sobre plantas, sobre ervas. Mostrando também aqui um pouquinho da Nova Friburgo, da região serrana, do estado do Rio de Janeiro. É um lugar muito lindo e aqui tudo faz parte. Toda essa vegetação que você está vendo, observa. Toda essa mata faz parte aí das serras dos órgãos, ok? Que abrange aí Teresópolis, Petrópolis, Friburgo, ok, pessoal? Toda essa região aí e adjacência. É um lugar lindo, muito belo e, como eu disse, difícil acesso, ok? Curta esse vídeo, dá um joia e se inscreva neste canal. Plantas e ervas medicinais do Brasil!